Você sabia que dá para criar sombras mais realistas usando o Canva? Aí para as suas artes, os seus designs, aqui do lado está passando então alguns exemplos para você ver o que nós vamos aprender nesse vídeo de hoje. É claro que se comparado a um Photoshop, a um programa de manipulação de imagens, a gente não tem todo o controle como esses programas, mas dá para fazer muita coisa interessante no Canva. Eu quero te mostrar aqui algumas técnicas que eu mostrei na Live 66, que foi uma aula bem mais completa, onde eu falei sobre luz, sombra e desfoque, aquele efeito de blur que o pessoal acaba utilizando bastante aí nas artes digitais. Então, se você se interessou por esse vídeo aqui, se você vai curtir então já esse vídeo, afinal, já curte, já se inscreve no canal, então já deixo o convite para você assistir aí a Live 66, que foi então a aula bem mais completa, onde eu mostro mais minuciosamente vários tipos de iluminação, vários tipos de sombra, de desfoques, e mostro para você como é que você pode então absorver o mundo à sua volta e transformar isso em dinheiro no seu bolso, através das suas artes. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como Arroba Dicas Visuais, e se você gosta desse universo de design e se identifica com o que eu estou chamando de novos designers dos próximos 5 anos, eu já te convido a se inscrever no canal e acompanhar o meu conteúdo também lá no Instagram. Bora agora para o tutorial. Muito bem, então estamos aqui agora no documento que eu já utilizei aqui na Live 66, então novamente o convite, o link vai estar aí na descrição, onde nessa Live nós aqui praticamente criamos tudo sobre luz, sombra e também desfoques no Canva, no Figma e no Photoshop, então você vai aprender aqui a fazer muitos, muitos, muitos efeitos, esse vídeo que você está aqui agora assistindo comigo, nós vamos apenas pegar a questão das sombras, tá? Então aqui basicamente eu vou deixar reservada a explicação lá para quem assistiu a Live 66, e inclusive eu vou deixar um finalzinho aqui para você saber como pesquisar imagens de fundo transparente aqui no Canva, que possivelmente podem ter sombras. Então até lá eu quero te ensinar aqui como que a gente pode fazer aqui sombras um pouco mais realistas, e aqui, só para deixar claro, nós vamos fazer sombras realistas de objetos, não dá para a gente fazer sombras realistas de pessoas, aquela sombra, por exemplo, que se a pessoa estiver em pé aqui, ela fica aqui embaixo, a sombra deitada e tal, nós vamos basicamente transformar o que seria um elemento assim que não tem sombra, como que a gente pode adicionar uma sombra para trazer mais realismo para a nossa composição, tá? Aqui, por exemplo, já é uma fotografia pronta, e se você reparar tem uma leve sombrinha aqui. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente dá esse acabamento final na nossa imagem? Essa daqui do chocolate, né? Vou mostrar aqui como é que foi feita a técnica, e a gente vai fazer já já aqui com o outro. Deixa eu pegar aqui um outro elemento, talvez a questão da laranja já pode funcionar aqui para a gente. Então, eu farei o seguinte, do chocolate, como é que eu fiz? Bom, aqui eu pesquisei um elemento, né? O chocolate aqui na parte de elementos aqui do Canva, já vou explicar já já como você pesquisa com fundo transparente, e ele veio assim. Então, o que eu fiz? Eu botei o chocolate aqui numa nova página, e eu coloquei isso aqui, esse chocolate, com margem, com folga. Por quê? Porque eu exportei essa imagem aqui, a página 10, como fundo transparente aqui, e baixei apenas essa imagem aqui como uma imagem separada. Baixei. E aí, depois, aqui no meu upload, eu consegui, então, trazer o elemento para cá. Então, se você for reparar aqui, olha aqui, olha o que tem. Nós temos aqui, agora, o chocolate aqui. Isso aqui nada mais é do que o chocolate com o desfoque. Só que tem um segredo aqui. A gente aplicou o efeito de duotone. Então, vamos tentar replicar. Eu vou duplicar isso aqui. Vou tirar essas sombras aqui. Tirei essas sombras, vou tirar esse elemento aqui. Vou fazer assim. Um primeiro fazer a sombra, depois a gente trabalha no fundo. Então, vamos supor que você duplicou o seu objeto, você colocou aqui, exportou como fundo transparente, e agora você vai trazer novamente para cá. Então, está aqui agora a imagem. Mas é a mesma coisa, Diego? Não, não é a mesma coisa. Por quê? Porque essa imagem original, ela está, que você for ver aqui, ela está realmente rente aqui. Ela está realmente dentro aqui do que a gente chama de balding box, de área de corte aqui. Já a outra que você fez, ela tem mais margem. Por quê? Porque agora eu posso aqui vir em editar imagem, em ajustes e aumentar o desfoque, e ele vai dar mais desfocagem. Se eu fizer isso daqui, olha o que vai acontecer. Olha aqui como é que corta, está vendo? Então, o primeiro segredo é esse, de você pegar o seu objeto que você quer aqui trabalhar como sombra, neste caso aqui faz sentido pegar o mesmo objeto, porque ele está nesse formato retangular com perspectiva, e colocar aqui, só que exportar ele de uma maneira que vai ter margem, ok? E a partir disso é o seguinte, o que eu quero gerar aqui? Vou clicar aqui em editar imagem, vou procurar aqui pelo efeito duotone, se não estiver aparecendo, basta você digitar duo, e vai aparecer aqui duotone. E nesse caso eu vou pintar aqui, pode ser qualquer um deles, vou clicar, depois vou clicar de novo, toda vez que o Canva estiver mostrando isso daqui, é porque dá para você entrar nas opções, e vou pintar ele aqui de marrom escuro, já tenho já um marrom escuro aqui, se ele ficar zoado aqui não tem problema, o mais importante é quando a gente clica em aplicar. Mas aqui é o marrom escuro, deixa eu pegar aqui um marronzinho aqui, ok? Esse outro aqui também, o marrom escuro, vou pintar os dois, apenas para poder preencher, e vou clicar em aplicar. Espera dar uma piscada, ele piscou aqui, deu uma piscada aqui, deu uma piscada aqui, agora pronto, agora eu já posso utilizar aqui o meu objeto como sombra, como assim? Bom, vou posicionar ele aqui abaixo, clicar em editar imagem, clico no X, venho aqui na aba de ajustar, ver tudo, e vou aumentar aqui o desfoque, vou aumentar bastante. A partir disso, o 100%, vou botar para trás, vou botar o direito, mover para trás. Assim, agora nós já temos uma certa sombra, mas, se você assistiu aqui a minha Live 66, você vai ver que não existe necessariamente sombras tão duras assim, até pode existir, mas não é o natural como a gente vê. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou aumentar a minha sombra aqui, vou posicionar ela aqui, está aqui atrás, e vou reduzir um pouco a transparência dela aqui, para talvez uns 30%, 30% aqui de transparência. E agora, eu já poderia fazer a minha imagem assim, vou pintar aqui de marrom. Opa, 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 para aí, rapidinho, se você se identifica com aquilo que eu falei no início, dos novos designs, então eu te convido a fazer parte do que eu chamei de Visual Flix. O Visual Flix, assim como você tem a Netflix, que você escolhe filmes e séries, eu também categorizei os meus vídeos tutoriais aqui do meu canal do YouTube, em categorias de design, então tem webdesign, tem identidade visual, tem sobre logomarcas, tem sobre Figma, sobre Canva, sobre vários tutoriais, várias áreas do design, por exemplo, carreira e profissional, quanto que eu devo cobrar, que tipo de equipamento eu devo usar, como eu ser mais produtivo, já tem já esses vídeos bem interessantes, que você pode acessar agora, de graça no Visual Flix. Basta você acessar www.visualflix.com.br ou acessar o link na descrição. Vamos voltar agora aí para o tutorial. Vou pegar aqui, na verdade, um marrom mais clarinho, e vou vir aqui em elementos, vou digitar assim, curvas, de curvas em inglês, e vou pegar esse daqui mesmo, vou pintar isso aqui de branco, e vou aumentar aqui, a gente vai fazer já já mais outro exemplo, só para você replicar aqui, o que eu estou colocando aqui, está aí a sombra, está vendo? Então, eu botei um fundo branco só para poder ficar em evidência a questão da sombra aqui por debaixo. Só que eu quero trazer ainda mais realismo, por quê? Porque essa sombra aqui, dá a entender que a minha barra está meio que flutuando, então, eu quero talvez trabalhar um pouco mais de que vai ter uma área mais escura aqui, por quê? Aquilo que está mais próximo do chão vai estar mais escuro, o que está mais afastado vai estar mais dissipado, mais espalhado. Então, eu vou pegar aqui, vou apertar Ctrl D de dado, e agora eu já tenho já uma sombrinha pequena, eu vou dar uma leve diminuída aqui, vou arrastar um pouquinho mais, vou vir aqui na transparência e vou aumentar um pouco mais aqui, diminuir mais ainda, vou dar aqui uma leve, só para aparecer um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e parece que a sombra está por cima da minha barra de chocolate, então, eu vou vir aqui para cima, botão direito, e mover para frente, assim agora eu já tenho uma sombra um pouco mais trabalhada. se fosse o caso de ter aqui, deixa eu botar aqui a letra C, para criar um círculo, e vou botar aqui, vou botar ele para trás, e está aqui, agora já aparece, agora já está esse efeito meio que 3D, porque a barra está saindo, mas ainda assim ela tem sombra. Então, fica um efeito bastante elegante, de que ao invés de você apenas, só colocar sua barra de chocolate, ou seu objeto por cima, não, você vem aqui e coloca agora uma leve sombra, isso dá um realismo muito interessante. Vamos tentar simular essa sombra aqui, de baixo aqui, essa aqui no caso é uma fotografia, mas vamos tentar com um elemento aqui, eu tenho no caso essa laranja, como é que a gente faria uma sombra dessa laranja? Bom, vou apertar aqui a letra C de novo, para criar um círculo, já vou pintar esse círculo aqui, eu não vou pintar tão de preto não, eu vou pegar aqui um cinza escuro, está quase preto, um cinza escuro, e vou botar isso aqui assim, por quê? Porque essas formas aqui, elas são teoricamente formas arredondadas, teoricamente não, elas são formas arredondadas, e que vai simular esta sombra embaixo aqui, ok? Então, é isso que eu quero dar uma trabalhada aqui agora com você, essa daqui, depois a gente coloca uma aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar assim, vou duplicar, clico aqui e deleto, então, o meu objeto, nesse caso, foi a laranja, e vou exportar assim, baixar, PNG, fundo transparente, essa daqui é a página 9, vou botar aqui então a página 9, e vou baixar aqui então a nossa imagem, vou botar aqui na minha pastinha, e está aqui, para que a gente consiga ver, sombra, 01, se você assistir aqui minha aula, você vai ver que a gente cria uma pasta e tal, para você manter sempre organizado aí, nos seus designs, ok? Então, está aqui agora como imagem, por quê? Porque agora já não é mais um círculo, eu já não consigo mais movimentar, já é agora uma imagem, onde eu consigo trazer agora a imagem, vir aqui em editar imagem, vir no menu ajustar, ver tudo, e aumentar um pouco o quê? O desfoque, olha só como é que a gente consegue agora criar, já uma leve sombra aqui, botão direito, mover para trás, só que ele está muito duro, então aqui, vou dar uma leve reduzida, aqui, nesse contexto, eu quero ainda mais realismo, eu quero que esta parte aqui, que é a parte que está em contato com o chão, ou com a minha mesa, por exemplo, é o que fique mais escuro, então vou dar um CTRL D, ainda com a sombra duplicada, opa, clico aqui, CTRL, se eu não conseguir pegar a sombra, basta apertar CTRL no seu teclado, e apertar para segurar a sombra aqui, CTRL D, vou criar uma segunda sombra aqui, e vou pegar aqui agora, vou botar aqui ainda, e botar ele para trás aqui, a mesma coisa, vamos fazer com o de trás, então vou bloquear aqui a laranja, vou segurar os dois aqui, CTRL D de dado, e vou botar aqui por de trás, e vou jogar ele para trás aqui, posso reduzir ainda mais a transparência dos dois, mas aí já fica uma leve sombra, e se eu vim aqui em elementos, digitar por exemplo, table, que é mesa em inglês, olha aqui, já vamos já criar a nossa composição, e já vamos criar o realismo, um pouco mais realista, da sombra que precisamos, ou melhor, vou pegar essa imagem aqui, que já está pronta, opa, acabou dando problema aqui, já tem um matinho ali atrás, olha aí, já é um pouco do realismo, que a gente precisa, ok, só o caso agora, deixa eu desbloquear aqui as laranjas, e deixa eu mover todo mundo para cá, e mover para cá, aí é claro, basta aqui então, que a gente consiga o que ajustar, o brilho, o contraste, por exemplo, selecionar a sombra aqui, eu vou aumentar um pouco mais, porque aí eu consigo dar um pouco mais de visibilidade aqui, segura com o control aqui, vai clicando, para você selecionar as sombras, e assim a gente vai criando um pouco mais de realismo, na iluminação, tudo vai contar aqui, na iluminação, as sombras, a perspectiva, assim por diante, que foi o que a gente já falou aqui na aula completa, então acho que você já viu um pouco do que eu quero trabalhar com você, ainda que seja uma aula de três horas, é de graça, você não paga nada, e nós utilizamos aqui, vários e vários efeitos, por exemplo, tem muita gente que quer aprender, como que faz este efeito aqui, que fica como se o objeto estivesse na sombra, ou então o objeto estivesse, opa, acabou entrando um anúncio aqui, mas se aquele objeto estivesse interferindo aqui na pele humana, ou por cima da camiseta, e assim por diante, bom, tem como a gente aprender, você tem como fazer isso no Figma, no Photoshop, quem sabe até mesmo no Canva, por que não? Então, para que você, você que chegou até o final aqui, como eu falei, como é que a gente pesquisa imagens com fundo transparente aqui no Canva? É basicamente um macete, então, você vai vir aqui em elementos, você vai digitar então a palavra-chave do que você quer, então vou botar por exemplo aqui morango, e a gente vai utilizar esse código aqui, cut out, cut é corte, out é fora, então cortar fora, dois pontos, true, essa daqui é a palavrinha mágica, esse aqui é o código mágico, depois tudo que você colocar aqui, ele vai achar, então morango, cut out, true, ele vai achar aqui, você pode filtrar por fotos, e você vai achar aqui, no caso, eu estou pesquisando em português, mas eu teria que pesquisar então em inglês, então, strawberry, cut out, aí a gente acaba achando todas as imagens, e algumas tem, por exemplo, sombra, deixa eu duplicar aqui, esse daqui para você ver, vou tirar esse aqui, tirar esse aqui tudo, algumas tem sombra já, aqui a sombra já realista, e eu basta colocar aqui a proporção, e outras não tem a sombra, como por exemplo, este caso aqui, e até mesmo a iluminação está um pouco diferente, teria que tratar um pouco dessa iluminação aqui, mas agora que você já sabe, como criar sombras, então deixa eu pegar aqui, certo, pegar aqui a sombrinha, colocar aqui, e aí você tira aquilo que você não precisa, e depois posiciona por cima, aquilo que você quer, então agora já fica um pouco mais, trabalhado aqui para você, o contexto da sombra, e você tem aqui agora, um pouco mais de composição, sombras mais realistas, mas enfim, esse foi o tutorial que eu quis te dar, fica mais uma vez o convite, para você ver aqui, o link está na descrição, aqui abaixo desse vídeo, e então, o que é que você achou aqui, desse passo a passo que eu te passei, vai deixar com mais qualidade, aí as suas imagens, suas artes, suas composições, você não precisa apenas se limitar, a arte de redes sociais, você pode fazer panfletos, você pode fazer cartazes, cartões de visita, enfim, utilize essas técnicas aí, e depois me manda lá no Instagram, arroba dicas visuais, e conta aqui Diego, acabei de fazer aí, como várias pessoas fazem, e aí se for o caso, eu até mesmo reposto o seu trabalho, aí lá no meu perfil, beleza? Não se esquece também, de curtir o vídeo, se inscrever no canal, se esse vídeo for útil para você, compartilha, aí com um amigo, com aquele grupo, aquela pessoa que também está estudando, nessa nova onda, nessa nova fase, aí, dessa carreira profissional, deixo também o convite, aí para lá em 66, que é uma aula bem mais robusta, bem mais completa, sobre luzes, sombras e desfoque, tá? Te vejo aí, no próximo conteúdo, até lá! Tchau! Tchau! Tchau!